E ó, a gente tá chegando pra deixar a sua noite ainda mais colorida. Muita diversão, provas incríveis e muito splash na cara. Splash! A equipe vencedora garante as suas férias na Disney. 3, 2, 1... Nesta segunda, nós estaremos no comando do... Estação Team! Venham participar com a gente dessa incrível diversão. Estamos te esperando. 15 para as 7 da noite.